Você é tão bonitinha Feito um cachixi Tão cheia de mimo Parece boneca de barro De mestre vitalinho Perder o sossego por você É bem mais fácil do que cortar Cana queimada Saudade de você A saudade dobrada Você me faz sorrir de fato Mais do que molinga cheia E flor no mato São Jorge que é tanto forte Há de mudar minha sorte De saveiro novo eu vou voltar Pro norte Você é tão bonitinha Feito um cachixi Tão cheia de mimo Parece boneca de barro De mestre vitalinho Perder o sossego por você É bem mais fácil do que cortar Cana queimada Saudade de você Saudade de você Saudade dobrada Saudade dobrada Você me faz sorrir de fato Mais do que molinga cheia E flor no mato São Jorge que é santo forte Há de mudar minha sorte De saveiro novo eu vou voltar Pro norte Voo Não Amigo Saudade São Jorge que é frio Obrigado.